Caião, vamos lá então. Caião, o cara pergunta, eu ouvindo aqui, principados e potestades, é isso? É isso aí. Caião, o seguinte, primeiro, três perguntas rápidas, hein, Caião? Mesmo tema. Você já expulsou algum demônio que você acredita ter sido um principado ou uma potestade? Número um. Número dois. Se sim, como você teve esse discernimento? Número três. À medida que nos aproximamos do retorno do Senhor Jesus, Caião, você crê que a atuação dessas entidades será mais explícita? Começando pela última. Sim, eu creio que quanto mais a gente chegue perto dessas horas de natureza apocalíptica, crescentemente apocalípticas, mais o amor vai se esfriar, mais a iniquidade vai se multiplicar, e mais essas manifestações vão se alimentar, vão se adensar, e vão se expressar com força cada vez maiores. Segunda pergunta, se eu já expulsei uma dessas entidades que possam ser classificadas como principados. Sim. Então, assim, nesse jeito, conforme uma pessoa de determinada construção de angiologia ou de demonologia de natureza pentecostal precipitada, porque um bom pentecostal é sóbrio também, e é sóbrio, eu estou cheio de amigos pentecostais sóbrios, calmos, prudentes e racionais, simples, e, sobretudo, pessoas que não se precipitam. Mas tem uma grande maioria que é justamente o oposto disso. E aí, entre esses, você ouve pessoas alardeando isso, aquilo e aquilo outro. Mas eu não creio, eu não creio neles, não creio mesmo. Eles são pessoas totalmente ignorantes do mundo espiritual, não sabem do que falam, e são levianos. Estão querendo impressionar gente tola, gente incauta, gente enganável, gente manipulável. Mas eles não brincam disso na minha presença, por exemplo. Não brincam. Eles vão brincar disso longe, aonde tem a gente que não tenha com o quê nem como confrontá-los. Então, eu não creio que principados e potestades são vencidos quando se trata da manifestação desse poder maior, não da manifestação deles em fenômenos humanos, mas essas manifestações com o nome bíblico de arcanjo, isso e aquilo, não são enfrentáveis nessa perspectiva de chamar para amarrar, como os meninos espirituais fazem por aí. Não. Jesus nos ensina, em Lucas 10, como é que principados e potestades são derrubados. O que Paulo nos ensinou hoje aqui foi como a gente pessoalmente se protege. Como a gente pessoalmente se protege. Faltou uma quarta pergunta. Eu parei em como resisti-los. A quarta pergunta seria como destroná-los. E aí você abre em Lucas 10 e você vê como é que Jesus enviou um grupo de 35 duplas de discípulos deles, dentre os quais alguns apóstolos, com a missão de irem de cidade em cidade. E Jesus não disse que era para libertar o lugar de principados e potestades. Só os enviou. E aí ele diz como é que a gente vence principados e potestades. Estão prestando atenção? Número um. Você tem que assumir que a sua natureza é de cordeiro e não de lobo. Você tem que ter a natureza de um cordeiro. Não de lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Foi o que Jesus disse. E o que eu vejo toda hora é um monte de lobos vestidos de ovelhas dizendo e convocando as pessoas para jejuns de libertação contra principados e potestades. Quando eles são os enganadores, eles são os lobos. Podem orar e jejuar e fazer o que queiram, nada vai acontecer a não ser piorar o estado das coisas. O jejum da mentira piora aquilo pelo que supostamente se ora. Guardem isso. O jejum da mentira piora aquilo pelo que supostamente se ora. Só fica pior. Tem que ter natureza de ovelha no meio dos lobos. O pessoal fica querendo competir com lobos se tornando um deles. A única maneira de enfrentar lobos é espiritualmente não sendo um deles. Não sendo um deles. em segundo lugar, ele disse não se preocupem com coisas materiais. A vitória de vocês não estará no dinheiro nem nas seguranças materiais. Vão sem alforje, vão sem bolsa, vão sem proteção de natureza econômico-financeira. hoje em dia a gente vê o oposto. Pessoal dizendo que você vence os principados e as potestades e você está tendo vitória sobre o diabo quando você tem dinheiro, quando você fica rico, que esse é o sinal da unção de Deus sobre os santos. E Jesus não disse vão assim com os bolsos cheios porque os demônios fogem. Não. Ele disse jejuem disso. Não confiem em mais nada a não ser em mim. Para ir como uma ovelha para o meio dos lobos, tem que ir confiando somente nele. Não levem nada disso. Não parem pelo caminho. não se distraia. Cuidado com a distração. Cuidado com a convocação em outra direção. Cuidado com a conversa fiada. Cuidado com aquilo que tira de vocês o foco da luta, do significado do enfrentamento. Cuidado! porque vocês não parem para ficar de saudações pelo caminho. Jesus chega a dizer a ninguém saudez pelo caminho. É praticamente uma coisa de jejum de qualquer que seja o relacionamento que provoque distração mental, espiritual na vida da gente. E aí ele prossegue comei aonde quer que vos receberem comei de tudo que vos for oferecido. Ele dá o princípio do não preconceito, do não supremacismo, da não atitude de diferenciação. Ao contrário, ele chama para comunhão, ele chama para solidariedade, ele chama para fazer da sua vida algo em comum com a existência daqueles indivíduos daquele lugar. Tem que ter a compaixão e tem que ter a comunhão compassiva. E aí ele diz mais ainda, só fiquem num lugar onde haja filhos da paz, só aceitem hospitalidade de gente da paz. Isso é sério, não dá para ter comunhão com o pessoal do ódio, da raiva, da guerra, não adianta dizer que ele é ruim assim, gostaria de matar metade do país se pudesse, mas que é um filho legal, não adianta. Tem que ser alguém que tem o testemunho de ser um filho da paz, filho da reconciliação, filho do bom senso, filho da pacificação, filho da busca de unidade, filho do interesse não em dividir, mas em facilitar. E Jesus diz, só aceitem a companhia, a hospedaria, a comunhão, o telhado, só dividam o telhado com esses que sejam filhos da paz. Vocês vão estar sem ter telhados, mas não aceitem qualquer telhado. O telhado, o telhadão, o etos, a ética tem que ser a da paz. Se não for a da paz, você não está armado, não está calçado com o evangelho. Não está. E aí ele vai mais adiante e diz, a preocupação de vocês é exclusivamente com saúde humana. Curem os doentes, curem, vacinem, socorram, acolham, orem pelos doentes, curem os doentes, ressuscitem os mortos, tragam a vida aos que estão morrendo. Esse é o espírito. vocês têm que andar nesse espírito e não deixem ninguém de fora, nem os leprosos, purifiquem leprosos. Não vejam no leproso, em nenhum leproso, um imundo, em nenhum ser humano, tem que ter uma mente que limpa o próximo. E aí diz o texto de Lucas 10 que eles voltaram depois de fazerem essa viagem, eles voltaram cheios de alegria e disseram a Jesus, Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Então Jesus lhes disse, eu vi, olha só, principado, um principado, eu vi a Satanás, Satanás é um príncipe, é do nível de Miguel, Gabriel, nas descrições bíblicas, embora essas nomenclaturas sejam todas nomenclaturas bíblicas, mas é desse nível dimensional. eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, todavia alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. quer ver Satanás cair do céu como um relâmpago? É só andar esse estilo de vida. Quando uma multidão começa a andar esse estilo de vida, quando muitos, quando um, quando dois, quando três andam assim, eles se defendem e permanecem inabaláveis, mas quando muitos começam a crer, a viver e a andar assim nesse espírito de Cristo e do Evangelho, Satanás cai do céu. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, aí nesse sentido eu já vi em cidades como aconteceu no caso de Jesus com aqueles apóstolos e discípulos com os 70 que voltaram alegres, foram aldeias, cidades, eu já vi isso acontecer em aldeias, eu já vi quando o bruxo da aldeia se converteu e houve uma mudança súbita no ar inteiro no espírito da localidade ou quando as autoridades do mal dominando aquele lugar mudaram de consciência de vida, se converteram de verdade mesmo, de repente você volta ao lugar é um outro lugar, isso eu já vi diversas vezes em diversos lugares, as localidades podem ser melhoradas quando seres humanos sinceros se oferecem à vida, quando coletividades de amor se oferecem à vida como ovelhas andando no meio dos lobos e conforme cada um desses traços definidos por Jesus. do